Eita porrozão 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 Ele bota o boi Olha eu peguei minha maroca Engatei no meu reforço Ele é o melhor cavalo que hoje eu faz da forma Hoje tem vaquejada que eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos Zero boi Olha o vaqueiro quando é bom Eu bota o boi no chão Se queimar o caos Zero boi Bota o boi no chão Se queimar o caos Zero boi Vacilão bebê Olha o vaqueiro quando é bom Eu bota o boi no chão Se queimar o caos Zero boi Vacilão Ei bebê Forra dos meninos Usa Move que brand Cuida Pedro De você Leandro Paredão Sub-terrorista Eu falei Roberto Motos Black City Black City Amaroca Engatei no meu reforço Ele é o melhor cavalo que hoje eu faz da forma Hoje tem vaquejada e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o Olha eu peguei minha maroca Engatei no meu reforço Se viu o melhor cavalo que hoje eu faz da forma Hoje tem vaquejada e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos Zero boi Vacilão Olha o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos Zero boi Vacilão Se queimar o caos Zero boi Bota o boi no chão Se queimar o caos Grava tudo o resto dele Olha o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos Zero boi Vacilão Essa é a banda do fia Bota o caos E produções Roberto Motos Fortaleza Motos Em nome da DMT Presidente Matheus Deixa o vinho trabalhar Na orrinha Na orrinha Parceiro quente Mecânica em geral Tá comigo Eu falei Vareirão Bomonia Cuida pelado E estaria bomonia Melhor do conjunto Black Cedis Black Cedis Olha o preferido aí Paredval do Firmão Clayson Duarte Parque de Vaquejada Brisa do Lago E Lagoinho da Torta Como se Barraga do Jossa Chama Pra que Pra que Pra que Que eu fui abrir O áudio dela No rolê Que eu fui abrir O áudio dela No rolê Black Cedis Black Cedis Nostituto Vagabundo Não vale nada Te ligando E só chamada Recusada Você na rua Eu em casa Naquela tara Usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar Não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfergar Espera aí que eu tô chegando Olha a pressão mundial Isso é Filo Negão Diz Como é que está Tapa 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 Varada Tapa 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 preferida Black Cedis Black Cedis Tapa 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 Vagabundo 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 Não vale nada Esperando pra esfergar a raba Quer largar não pode A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfergar a raba Espera aí que eu tô chegando Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Olha pra você como é que está Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa O tapa, tapa Puxa que chá dá meu preferido Bora ali essa é Carnes Qualidade diferenciada O maior de Maracanaú, o maior da pacatuba Bora Carnes, quer que faça a história? Black CPS Seu filho negão, seu preferido Oficina de Midoro Conhecer Fabiá Acessários Mercadinho FM para Bruno Portela Pedro do Iphone OMmC Que vai ser? Presidente da Namor Oficina de Midoro conhecer Ben innerhalb de Maracanaú Oficina de Midoro Legenda Adriana Zanotto 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 Tô com saudade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto